Olá, minha gente linda! Hoje é segunda, segunda de manhã, eu tô aqui de pijaminha, ó E vou gravar um vlog pra vocês, hoje meu dia tá animado, tipo, eu tenho muita coisa pra fazer Então eu resolvi levar vocês comigo, vai ser aquele vlog daquela loucura e eu tentando gravar tudo enquanto eu dou conta de todos os meus compromissos É, hoje é segunda, tá vendo que a casa está cinza, gente, tá frio, tipo assim, tá dando acho que uns 20 graus Mas tipo, tá muito vento, tá frio e o dia tá cinza, o dia tá olvoroso hoje, sério, tá muito feio Mas enfim, a gente tem que animar porque a segunda tem muita coisa pra fazer, né? Então bora comigo Bom, bora lá, acabei de tomar meu café, acabei de fazer um post no Instagram, inclusive Gente, quem ainda não me segue no Instagram, vai lá seguir, acabei de fazer esse post aqui Falando sobre quem compra por impulso e o que fazer pra não acontecer isso Sério, tem muito post legal no meu Instagram, modéstia à parte Essas fotos que a gente fez no final de semana, eu e a Thaís Não, olha isso, parece muito gringas, assim Essas aqui, tem muito look legal, esse look foi meu look da sexta, eu acho que a gente fotografou Enfim, tem muito conteúdo real aqui no meu Instagram, então vale a pena me seguir Acabei de fazer, então, esse post aqui E o que eu tenho que fazer agora? Amanhã eu tenho esse provador da Daiane pra fazer E eu tenho gostado de tentar deixar já as coisas prontas Não deixar pra gravar o provador no último dia, né? Então eu vou... tô querendo me arrumar pra já gravar esse aqui Tem um monte de look lindo, os looks já estão revirados porque uns eu já usei E eu já fotografei também, porque com o provador eu tenho que postar foto Eu já fotografei esse look aqui Aí eu vou ver se eu gravo E até mostro pra vocês um dos looks, né? Outro assunto aleatório Esse meu brinco, que era o brinco que eu mais estava amando Olha o que aconteceu Tipo, ele caiu no chão E caiu o pininho, entendeu? Aqui, ó, da coisa Eu acho que não tem como arrumar Ah, eu acho que vou ter que comprar outro Porque assim, ó, era só ele que eu estava usando esses últimos dias Sério Ele é maravilhoso, olha Caiu dali Que triste Gente, juro Abri aqui um pouco a cortina Pra ver se entra um pouco de luz Porque Tem luz Isso vai ser ruim pra gravar o provador, né? Mas tudo bem Vou fazer aqui uma... Ai, não passei protetor solar Bom Hoje vai ficar sem Que agora já passei o corretivo Meu closet Ele é a peça da casa que menos pega sol, né? Porque ele fica, tipo, pra dentro do edifício Mas ele até pega bastante claridade, geralmente Quando está sol, fica super claro E fica uma luz indireta dentro desse closet Então fica muito bom Mas, obviamente, que quando está mais cinza Aqui fica mais cinza também Fica mais escuro, né? E aqui é onde eu gravo Estou usando o corretivo da Tracta Porque agora já estou branca de novo Já posso usar ele de novo Meu bronze do rosto Que um pouco que tinha já foi embora Do corpo eu ainda continuo Terminar de maquiar Liguei vocês de novo Pra dar uma dica Pra vocês É... Eu tenho essa coisa, né? De passar só corretivo E eu passo corretivo só Em alguns lugares do rosto E aí é bom que o corretivo Esteja bem da nossa cor Só que esse aqui mesmo Está um pouco mais claro Quando está assim Eu pego um pó um pouco mais escuro Então não necessariamente A gente precisa, tipo, exatamente Do corretivo Exatamente do tom que a gente quer Eu prefiro botar um corretivo mais claro E um pó mais escuro por cima Porque eu acho que a gente consegue igualar melhor o tom Assim, se tu botar um corretivo mais claro E um... não Se tu botar um corretivo mais escuro E um pó mais claro Acho que não funciona tão bem Mas corretivo claro E um pó escuro Pra depois dar uma bronzeada Funciona E é o que eu tenho feito sempre Eu estou usando esse da Ruby Rose Tem vários pó da Ruby Rose De várias cores Então dependendo de qual cor eu preciso Eu pego um deles Look 1 Nossa, esqueci de passar um batonzinho na boca Vou passar agora Eu liguei a luz ali da penteadeira Porque preciso de luz E assim, é muito estranho Parece que essa... A luz que está aqui Parece que é uma luz da noite Parece que eu estou gravando da noite Essa coisa do dia Assim, eu só me incomoda Mas enfim O primeiro look é esse É um look que eu inclusive já usei Porque eu fui fotografar E aí eu já usei ele Olha que coisa mais linda Essa blusa Com esse zíper aqui É uma coisa que está super em alta Uma coisa bem anos 90 Que assim, está voltando E cara Eu já estou vendo em vários lugares A galera vai usar bastante Quem gosta Fica muito a dica E essa calça Essa calça eu já usei duas vezes De tanto que eu achei ela maravilhosa Tipo Eu queria muito uma pantalona preta E essa Ela ficou perfeita assim Em mim Eu peguei tamanho M Ela tem bolso Ela tem essa leve abertura aqui Ela é tipo pantalona Meio wide leg, né É um meio termo Ela não abre demais Mas ela Cara, ela veste muito bem Sério Essa calça Vocês não estão entendendo Eu já usei Gente, eu já usei Umas duas ou três vezes Desde que eu recebi Faz o que? Uma semana que eu recebi Então assim Enfim A gente tem código lá no site da Daiane Que é KK15 Então se vocês gostarem de alguma coisa Aproveitem O site da Daiane Sempre tem preços incríveis E com o meu cupom Fica melhor ainda Agora eu vou passar uma don É gravar o provador E é isso A hora A hora não A Olivia ali atrás Segundo look É um look sexy Variação do primeiro Que basicamente eu mantive a calça Coloquei esse cinto Coloquei esse bode aqui Que eu queria mostrar o bode Ele é muito lindo Sério Muito lindo Pena que eu peguei o M Eu acho que se eu tivesse pego o P Ele ia ficar mais justinho E ia ficar ainda um pouco melhor Mas Nossa, tá muito lindo Eu vou usar isso aqui muito No inverno, gente Ele tem a manga mais comprida Ó Ai, eu amei isso aqui Amei, amei Amei isso aqui O terceiro look Tem uma cara assim Bem casual Que é esse cardigan Oversight Que eu achei a coisa mais linda Combinei com uma calça Mais reta Assim, ó Bem pra fora mesmo Mas a gente pode botar pra dentro Assim Nossa, eu amei Gente, amei isso E eu amei esse cardigan Usado assim Direto com sutiã, ó Porque ele fica bem aqui Onde apareceria o decote Então Enfim Ai, eu amei Ó Amei Acho que tem outras cores desse aqui também Mas esse é azul Pra usar com jeans Me apaixonei Acabei de mandar pra aprovação Do provador Ó, aqui estão os stories E aqui está o feed Que eu tirei foto no outro dia Olha que coisa mais linda Gente Amei essas fotos Agora já são 11h41 Eu vou ver se eu consigo Dar comida pras cachorras E já almoçar Já mostrei algumas vezes aqui Mas essa é a razão Que eu dou pras duas agora, né Antes quando a Olivia era filhote Ela comia de filhote Mas agora ela já é adulta Porque já tem mais de um ano Um ano e dois meses, né Então Enfim Essa aqui é a ração Ela é da Premier Que é uma marca muito boa Só que ela é essa Vita natural Que ela tem sabor, ó Frangos cereais Ingredientes naturais Enfim Todo um rolê assim E ela não é tão cara Ela não é cara, eu acho E ela é boa As cachorras gostam bastante Então enfim Essa é a comida das cachorras Depois eu vou almoçar Gente Almocei E daí eu fiquei mexendo no celular E me perdi Pra variar E daí agora já estou meio atrasada Então o que eu fiz? Coloquei uma roupa Eu coloquei Mantive o jeans que eu tava Botei uma botinha Botei um blusão preto Hoje tá frio, tá chovendo Esse blusão é do ano passado Da Daiane Ele é muito gostosinho Bolsa aqui Roupa básica Pra fazer os compromissos Que eu tenho pra fazer Vou levar vocês Já fiz Minha bolsa da academia Que eu vou pra academia depois Eu não fui na academia de manhã Mas boa tarde Botei aqui minha macacama Ah, o tênis Esqueci de botar o tênis Botei em meio Não botei tênis Peraí Pronto Tênis Cheque Ah, eu boto aqui Gente, de qualquer jeito Chiquinha Botei aqui Desodorante Botei aqui Que eu passo antes do trem E tô pronta Pra sair Nesse dia horroroso Mas tô indo E ó O look tá aqui No meio dessa minha bagunça Não reparem É minha bagunça Olha onde eu estou Vocês reconhecem Que a Realiza, gente Foram as gurias Que fizeram os móveis lá de casa E a gente veio fazer uma reuniãozinha Quem acompanhou todo o diário de obra Viu quando eu vim aqui na Realiza Conhecer os armários Foi essa cozinha que fez eu me apaixonar Pela Realiza E pelo trabalho dos gurias Então por isso que eu fiz a minha cozinha também Com esse acabamento colonial É assim ó Tudo maravilhoso Aqui temos um quarto e tal E aí Elas tão com um espaço novo Que é esse espaço tipo penteadeira E daí eu queria aproveitar pra mostrar pra vocês Porque eu amei Amei, amei, amei Olha que lindo Essa bancada assim Com esse vidro Essa parte que a gente consegue ver os acessórios Eu achei isso aqui tão legal Tão moderno Tão bonito Muito lindo O puxador é rosê com brilho Olha isso Aí temos aqui um espelho Que tem esse LED Aqui na volta Aqui Como é que é o nome desse problema? Gurias, como é que é o nome desse acabamento aqui Desse negócio assim mesmo? Ripado Ripado Isso Aqui tem esse ripado Coisa mais linda E esse aqui tem um acabamento brilhoso Né? Bem lindo E isso aqui eu achei o máximo Olha que legal As gurias elas fazem O espaço pra ser colocada Uma fita de LED E olha o acabamento Disso aqui Como fica legal Muito massa, né? Ó Eu vou mostrar de longe de novo Eu sempre falo pra vocês, né? Que eu fiz todos os móveis lá de casa aqui Com as gurias da Realiza Indico 100% Sempre Porque o trabalho foi impecável Foi tipo das melhores decisões que eu fiz pro meu apartamento E o melhor de tudo é que eu tenho 10% de conto Então quem for minha seguidora e quiser fazer um móvel planejado É só chamar as gurias Eu vou deixar o arroba aqui E as gurias fazem pra toda a região Pelotas e região aqui Então não é só pra pelotas, tá? Essa penteadeira aqui Eu já tô com vontade de mudar a minha pra fazer outra Mentira Mentira Mas aquilo lá tá muito lindo, né? As gurias estavam todas escondidas Quando eu tava gravando Essa parte aqui eu não mostrei Ai que linda essa cor Olá Tudo bom? Dá um oi Qual? Dá um oi Eu tô gravando ainda Gente, que legal Eu adorei essa combinação de cores Eu nunca pensaria Ai, é verdade Esse aqui é bem diferente Ó, eu amei Quem é que tem costume De ouvir o próprio áudio? Tô aqui ouvindo o próprio áudio Cheguei aqui na Realiza, né? Como eu mostrei pra vocês Pra gente fazer uma reunião Eu sou parceira das gurias E o Ayo É uma parceria, gente Que eu prezo tanto Porque eu falei já pra vocês várias vezes Que o trabalho delas é impecável Que eu amei todos os móveis planejados Que fiz pro apartamento E as minhas seguidoras têm desconto As minhas seguidoras amam com esse desconto Então, enfim É uma coisa muito legal E sabe quando tu gosta da empresa Porque tu gosta das pessoas A Realiza é uma empresa só de mulheres Já é uma coisa que, assim Vocês sabem Bate, assim, no meu coração E todas são incríveis, sabe? Todas têm vontade de fazer acontecer A Realiza expandiu muito Cresceu muito Agora elas estão com outra empresa também Então, pra te ver como elas fazem Um trabalho bem feito Enfim Então elas vieram me fazer uma proposta aqui E aí eu tô mandando áudio Pra outra galera aqui Pra, né? Porque a gente tá pensando em ideias aqui E aí eu mandei um áudio Agora tava eu ouvindo meu áudio E basicamente senti aqui no carro Tá essa chuva arada Vocês tão ouvindo? E eu vou pra academia agora Ai, que preguiça, meu Deus Olha, eu vou falar que eu sou uma pessoa animada Pra ir pra academia Eu tenho tido vontade pra academia, entendeu? Virou rotina, mano Nessa chuva E nesse frio Não é tão fácil Gente, eu saí da Realiza Passei na farmácia Fui na academia Acabei não gravando mais nada pra vocês Esqueci, né? Aquela coisa E aí eu queria mostrar pra vocês Lembra que quando eu comprei a caixinha A caixa da Barra Bold? Descobri que no site deles tem uma promoção Se tu compra a primeira vez, eu acho Consegui um cupom lá no site E esse combo aqui tava na promoção Deixa eu mostrar pra vocês Que são as duas caixas sortidas Então, tanto essa quanto essa Só que essa aqui que é a Finn, ó Elas são um pouquinho menores Eles tão com esse lançamento, ó Que elas são um pouquinho menores Porque a barrinha, ela é bem grande, né? Como geralmente eu como só a barrinha tarde Eu gosto da grande porque ela é grande Mas como tava na promoção Ó a diferença de tamanho Nossa, pra vocês não tá pare... Gente... Pera aí Nossa, agora eu tô olhando Parece que não tem muita diferença de tamanho Mas essa aqui é um pouquinho mais fininha Essa aqui tem 12 gramas de proteína E essa daqui tem 20 gramas de proteína A maior tem 237 calorias E a menor tem 159 Então essa daqui é um pouquinho menor E como eu falei pra vocês Dessa vez eu comprei caixa sortida Da última vez eu comprei o sabor Que eu sabia que eu gostava Que era trufa de chocolate Que pra mim até agora é a melhor, tá? De todas que eu já comi Mas eu confesso que eu não comi muitas Aí hoje eu vou experimentar o outro, olha Tem brownie e crispies Tortas de limão Limão não sou muito fã Bombom crocante Cooks and cream Leite e avelã Essa eu acho que eu já provei e é boa Caramelo e amendoim Essa eu acho que eu já provei também e é boa Floresta negra Essa eu já provei e é boa Mas nenhuma delas até hoje é melhor do que essa daqui Banana e avelã Essa daqui eu tô um pouco desconfiada Berries and crisps Eu já tinha falado dessa, acho que não Paçoca e chocolate Gente, a última é café e doce de leite Essa aqui deve ser muito boa Os cachorros tão enlouquecendo ali atrás Dessa vez eu comprei sortida Quem acha até bom, porque assim eu experimento os sabores e sei quais são os outros que eu gosto Gente, as cachorras tão correndo muito Olha 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 Eu peguei em xícara, né No caso E agora Sim Gente, a cara tá de louco O cabelo tá de louco Alguma coisa Algum bicho me picou aqui, ó Tá vendo? Então eu tô com bem cara de louca Mas Eu tô com meu café aqui E aí eu vou abrir ela com vocês E provar Junto com vocês Como eu disse, essa daqui é paçoca e chocolate Que mostra como se fosse aqueles Reese's Que tem lá nos Estados Unidos Que eu sou apaixonada Então, ó É assim Vamos experimentar Parece mais seca do que a outra A outra tinha tipo uma caldinha aqui em cima Essa daqui é um pouco mais seca O gosto é bom Mas ela é bem mais seca Mastiga, 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 sabe? Agora eu vou ligar meu computador São quase seis da tarde Mas eu tenho umas coisas pra fazer de trabalho Terminei, gente A maioria das coisas que eu tinha que ir pra fazer Agora sim eu vou tomar um banho Mas eu não vou lavar o cabelo Hoje eu não suei muito E eu tô pretendendo ir pra academia amanhã da manhã Amanhã da manhã eu não tenho nada assim de muito importante pra gravar Então vocês sabem que eu dou aquela economizada em lavar o cabelo Porque lavar muito dá trabalho e resseca o meu cabelo Então se eu fui na academia hoje à tarde E se eu vou amanhã da manhã Eu vou deixar pra lavar amanhã da manhã Entendeu? Então vou tomar, mas eu tomo um banho de corpo aqui Tirar essa maquiagem Fazer meu skincare E aí eu quero falar com vocês sobre um negócio Que eu falei hoje nos stories E que eu acho que vale a pena comentar aqui com vocês Primeiro eu vou pro banho Banho tomado Eu queria mostrar meu skincare Vocês sabem que eu tenho a minha linha Que é a linha Kajos Beauty Então o que eu faço? Eu tiro todo dia maquiagem com essa espuma Essa espuma tem essa escovinha de silicone E ela tira muito bem a maquiagem de dia a dia, né? Claro, a maquiagem mais pesada ela também tira Mas aí eu uso com o cleanzinho da nossa linha E eu amo a nossa espuma Porque a gente tem refil também Então quando a tua espuma acaba Tu abre aqui Bota o refil E aí tu economiza Porque o refil é bem mais barato, claro, né? E tu pode usar sempre a mesma espuma Ela é muito boa porque ela consegue limpar bem a pele Vocês conseguem ver que a pele fica bem limpinha Chega até a fechar os poros mesmo Mas ela não resseca a nossa pele Então ela faz com que também a pele não produza Tanto oleosidade do que aquelas espumas que limpam demais, sabe? Quer dizer, que secam demais Porque essa ela limpa muito Só que ela não resseca Assim, gente, eu amo, tá? E depois eu fecho meu skincare com hidratante Esse hidratante ele tem ácido hialurônico E vitamina C, esse hidratante, eu sempre falo O produto mais vendido da nossa linha Porque ele é o mais amado por todo mundo E ele é o mais amado, gente Por causa da textura dele, tá? Ele é uma textura muito fina Que realmente hidrata Mas assim, seca rápido Então também é muito bom pra quem sente Que os, sei lá, que os hidratantes pesam Fica oleoso Que não absorve na pele Tipo, esse aqui é muito bom As pessoas compram e não conseguem parar de comprar Então quem quiser comprar os meus produtos É só ir no nosso link do nosso site Eu vou deixar o link no comentário fixado Aí vocês podem comprar Eu gosto de pegar bastante Porque geralmente eu passo assim Eu passo no rosto Eu passo aqui, ó No pescoço Eu ainda passo no colo Assim, o máximo que eu puder Porque a gente sabe que essa parte aqui envelhece também E esse nosso hidratante Ele é bem antioxidante Então ajuda em linhas finas Ajuda a prevenir Maravilhoso E eu como não sou de economizar Eu ainda pego mais E passo nas mãos Que a mão também é um lugar que a gente sabe Que mostra a idade Eu ainda passo, gente O nosso sérum área de olhos Hoje em especial Eu tô com bastante bolsinha Então esse aqui ele ajuda tanto nas bolsas Quanto nas olheiras fundas Escuras e tal Ele tem tanto efeito imediato Quanto efeito a longo prazo Enfim, gente Os meus produtos são real Assim, juro pra vocês Muito bons Eu tenho Já testei produtos assim De marcas caríssimas Sabe? E fora que a gente tem um preço muito bom Eu vou deixar o link aí A gente envia pra todo o Brasil A esponja, gente Se tu comprar já compra o refil Eu sei que vocês vão comprar Esse combo aqui é uma coisa Dos deuses Então fazendo meu alto de abato Porque eu mereço E eu uso muito É o que eu uso na minha pele Olha a quantidade de hidratante Acabado que eu tenho aqui Sabe? Muito Agora eu quero falar sobre outro assunto Com vocês também Que eu acho que pode ajudar Algumas pessoas aí Pera aí O assunto que eu queria falar pra vocês É sobre higiene do sono Por acaso Tu é uma pessoa Que não dorme muito bem Ou que demora pra dormir Tem dificuldade Parece que não descansa Eu tenho alguns hábitos Que eu adquiri Já faz um tempo E eu descobri Que esses hábitos Se chamam higiene do sono Eu já fazia Eu não sabia Que chamava higiene do sono Mas basicamente Eu tenho alguns hábitos Pra tu cuidar Pra tu dormir melhor Pra conseguir dormir um pouco mais Mais cedo Pra tu realmente descansar As cachorras estão pirando aqui Eu cuido pra jantar cedo Eu comecei a jantar cedo Por causa da nutricionista Vocês sabem Eu comecei a jantar Até 8 horas da noite Eu tento dormir cedo Mas olha Eu nunca consigo dormir Antes da minha noite Mas eu tento dormir Pelo menos minha noite Um pouquinho Porque antes Eu dormia mais tarde ainda E é bom jantar cedo Pra não dormir Não ir deitar com a barriga cheia Porque aí a gente não dorme tão bem Desligar o celular Tipo tirar o celular da mão Uma hora antes de dormir Essa é a coisa mais difícil Mas eu tenho tentado fazer Tenho tentado ir ler Fazer atividades Que me deixem mais tranquila Sabe E tomar um chazinho calmante Eu sei que tem mais outras regras E outras coisas que tu pode fazer Mas essas são as coisas que eu faço E realmente me ajudam muito A dormir melhor Eu era uma pessoa que eu Acordava muito durante a noite Eu não tava dormindo bem mesmo E já faz algum tempo Que eu tô tendo esses hábitos E que tem me ajudado bastante Eu sei que parece balela Mas assim Dormir, gente E dormir bem É uma das coisas que mais faz diferença Pra nossa qualidade de vida Então se por acaso Tu tá sofrendo aí com isso Vale a pena fazer essa tal De higiene do sono Segue alguns dias consecutivos Tipo, não faz um dia só Pra melhorar Tu tem que fazer isso a um longo prazo Ou médio prazo Sei lá Isso vai ajudar bastante Porque assim Dormir, gente É essencial pro ser humano Então esse foi o vlog de hoje Se tu gostou Não esquece de deixar o teu like pra mim E te inscrever no canal Se tu ainda não é inscrito É um inscrito Um beijo cheio de carinho Do fundo do coração E até mais E até mais E até mais